Camboriú que nós vamos com o BG Drone ao vivo pra você, meio dia, 10 minutos, as imagens agora do maior polo turístico do estado, a cidade mais buscada aqui no litoral norte catarinense, muitas pessoas curtindo esse calorão, que privilégio estar em férias justamente nesta época do ano, não é verdade? Onde você vai curtir, você vai passear, aproveitar os equipamentos turísticos de Balneário Camboriú, esta linda cidade que aquece a economia da nossa região e não tem só o turismo hoje como a propulsão de sua economia, pelo contrário, já são pelo menos quatro setores, é o turismo, a construção civil e outros setores que estão cada dia mais contribuindo, não só com a economia de Balneário Camboriú, mas também de toda a nossa região.